Olá! Sou pontual, não é? É verdade. Eu vou abrir. Espera. Olá, Amador. Tudo bem? E aí? Vem cá, vem cá. Tia, esse aqui é o Amador. Oi, tia. Nós já nos vimos antes. Sente-se. Quer um café? É, quero sim. Não é má ideia. Vem, senta. Senta, anda. Muito bem. E aí, o que descobriram? Bom, você ficou sabendo da aparição triunfal da esposa do João Miguel? Uma coisa bem conveniente. É pra você. Não, não. Eu perguntei se você soube alguma coisa da Malu. Ninguém sabe onde ela está, ou sabe? Pois é. Só o padre do bairro que sabe. Ah, mas é exatamente por isso que eu queria falar com você. Ah, é? É. Olha, a gente tem que descobrir onde a Malu está de qualquer jeito. Podemos descobrir onde a Malu está? Mas é claro, Amador. Vamos bolar um plano pra encontrá-la. Hum, o padre Anselmo é o único que sabe onde ela está. E é óbvio que ele não vai dizer. Nós vamos descobrir. É, e eu vou te dizer como. Boa noite, padre. O que deseja? Posso ajudar em alguma coisa? Sim, mas é claro, padre. Claro, o senhor pode me ajudar, sim. Porque eu quero que o senhor me diga onde está a Malu. Neste momento, Maria de Jesus quer ficar sozinha. É a vontade dela que ninguém saiba onde ela está. E se eu não disse nem pra mãe dela, por que acha que eu vou dizer pra você? Não vai dizer nada, padre. Tudo bem, sem problema. Mas pode me dizer como ela está? Perfeitamente bem. O senhor voltou a vê-la? Não. Mas verei logo, logo. Quando? Pra que você quer saber? Bom, padre, pra eu vir depois e perguntar como ela está. Só isso. Penso em ir semana que vem. Talvez na terça. Sim. Oi, fala. O assunto está encerrado. Ele disse onde está a Orphan? Não, não, não. Mas ele disse que vai visitá-la na próxima terça. Ah, muito bem. E claro que nós vamos atrás dele. E aí E aí E aí